Como podemos ver, trafegar por aqui não tem sido nada fácil. Esse motorista teve dificuldades para passar por esta vala cheia de lama, que corta de uma ponta a outra um dos lados da Avenida Goiás, no bairro Jardim Brasília. Isso é uma vergonha, inadmissível. Esse buraco está com mais de um mês, já presenciei vários acidentes. O rapaz já caiu de moto aí, o carro já furou o pneu. A cidade está abandonada, não só aqui, mas a cidade inteira. Em outro trecho, o asfalto já não existe mais. Um perigo para quem passa por aqui. No local, não há sinalização. Os motoristas precisam pegar a contramão para seguir viagem. A gente clama por uma organização na cidade, porque o nosso prefeito está deixando a desejar. Eles fizeram esse buraco aí para quê? Isso aí, dizendo ele, segundo ele, segundo o pessoal da rua Amazonas, foi feito para fazer uma encarnação, porque estava faltando água na cidade, mas ficou a mesma coisa e piorou com esse buraco aí na cidade. Para ver, todo mundo está vendo isso aí. A buraco aqui é demais, a gente tem que desear para não poder cair, né? Pegar a contramão para poder passar. Às vezes, até vir um carro de lá, né? Só fez acidente aí. Um outro problema que incomoda quem mora por aqui é este bueiro. O início do período chuvoso faz com que a água transborde, inundando a rua e os quintais das residências, causando risco à saúde dos moradores. Alagascar é tudinho. E antes, o cara mandava limpar, né? O ex-prefeito mandava limpar. E agora, meu amigo, nada foi feito aqui. A avenida é uma das principais vias de acesso ao bairro Jardim Brasília. O local, que também é utilizado pelos moradores para práticas de atividades físicas, parece estar esquecido pelas autoridades. Todo mundo faz caminhada aqui, e agora o pessoal está deixando de fazer caminhada aqui, porque tem buraco demais, se desviam de carro, gado, jumento. E agora, o pessoal está deixando de fazer caminhada aqui,